Música Outros resultados da Copinha da rodada de quarta-feira Palmeiras 6x1 em cima do Açu Vasco 5x1 em cima do Largato Mirassol 7x0 em cima do Confiança O Taguatinga perdeu para o Esporte por 2x1 A Linense empatou com o Desportivo Aliança O Atlético Mineiro venceu o Andirá Inclusive é a próxima reportagem O Goiás venceu por 2x0 o IAP O Paulista perdeu para o São Bernardo por 1x0 O Ceará empatou com o Bragantino por 1x1 Bragantino do Pará E o Cruzeiro venceu por 5x0 o time de Palmas O São Caetano também venceu por 2x1 o Perilima O São Paulo venceu por 2x0 o CSE O Náutico empatou com a Serranense E o Nacional de São Paulo venceu o Capivariano Curitiba também venceu por 1x0 o Real Brasília Lembra que eu falei daquele jogo do Atlético Mineiro e Andirá? Pois é, esse jogo entrou para a história da Copa São Paulo Juniors E nós iremos conhecer agora a história do goleiro Tomate Quem conta para nós é a minha amiga Carolzinha Beguelini Conta aí A 52ª edição da Copa São Paulo Júnior de Futebol Já tem a melhor história de 2022 Do Eduardo Filgueira da Silva Mais conhecido como goleiro Tomate do Andirá do Acre Tomate se transformou em uma subcelebridade nas redes sociais Em menos de 24 horas, o goleiro saltou de pouco mais de mil Para mais de 300 mil seguidores no Instagram Tomate vinha fazendo grande partida pelo Andirá do Acre Diante do poderoso Atlético Mineiro Mesmo com bom desempenho O goleiro acabou sendo substituído aos 17 minutos do segundo tempo Logo após a marcação de um pênalti para o time mineiro E assim que foi substituído, o jovem desabou em choro Já como subcelebridade, o Tomate agradeceu os novos seguidores Fala aí rapaziada, beleza? Passando aqui para agradecer cada um de vocês aí Pelo apoio que está me dando aí Por conta do jogo de hoje, né? Venho aqui agradecer primeiramente a Deus Por conta que tudo é graças a ele Porque se não fosse ele Eu não tinha feito a brilhante partida que eu fiz hoje Agradecer ele Porque tudo passa pelas mãos dele Beleza rapaziada? Todo mundo sabe aqui que me conhece Sabe o que eu passei para ter a oportunidade que eu tive hoje E brilhar, né? Como eu brilhei hoje Porque tudo foi graças a Deus e ali ele me abençoou Mas aí eu passo aqui para agradecer vocês, tá? Por conta que vocês estão me apoiando aí Me dando apoio moral E daqui para frente que Deus abençoe a minha carreira E que daqui possa sair muitas coisas boas pelo meu Instagram E irei deixar vocês por dentro de tudo E irei tirar um tempo aí para me poder Agradecer cada um de vocês aí Se der o que é muita mensagem Eu não estou acostumado com isso Mas obrigado aí Que Deus abençoe Que eu continue com a mesma unidade que eu tenho aqui E aonde eu for irei exaltar E agradecer o nome de Deus Pois ele é digno em toda honra e toda glória Beleza rapaziada? Valeu Tomate, você merece garoto Ó, tem uma frase que o pessoal diz, né? Não é apenas futebol e nunca foi Essa história aí vem para engrandecer ainda mais esse esporte Que é o esporte da massa É o esporte da paixão do brasileiro Não tem aqueles que falam que não gostam de futebol Mas sempre que rola ali uma Copa do Mundo Se prende para assistir E é uma história dessa do Tomate Essa história fantástica Inclusive, ele já assinou o contrato Com o próprio Atlético Mineiro O garoto vai voar sucesso na carreira Assim como a gente contou ontem A história do Tauan, né? Tauan aqui de Três Lagos Que está jogando, vai jogar no Criciúma A gente fica feliz demais Com essas histórias do mundo esportivo Meio dia e 47 Está na hora de pegar aquela xepa E ó, até amanhã Fui, tchau! 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 Tchau!